Nem sempre é fácil escutar aquilo que não quer, mas precisa. Da mesma maneira que é extremamente difícil enxergar as verdades que estão à sua volta, só esperando para que você as note. Por isso, quer finalmente aprender agora 5 duras verdades que terá que enfrentar sozinho? Então vamos ao que interessa. Boa parte das pessoas que dizem te amar, na verdade não amam. Então, você com toda certeza já teve amigos que agora são desconhecidos. Da mesma maneira que aquela pessoa que você tanto amava e namorou durante meses ou anos, hoje sente total indiferença por ti. O amor, a lealdade, a parceria, tudo foi embora, tudo virou pó. Memórias que são irreconhecíveis diante da realidade que agora vocês se encontram. O que sobra é o vazio e a compreensão de que nada daquilo foi de fato real. Apenas ilusões, expectativas quebradas e talvez o pior, uma traição. Tenha noção de que boa parte daqueles que estão ao seu redor, não estão perto de ti por lealdade ou amor, mas sim por interesse. Querem alguma coisa de você. E quando conseguirem, quando te enganarem o suficiente, vão te abandonar em um piscar de olhos. Enfim, fique esperto, não confie tão rápido e não acredite tão fácil nesse tal amor ou lealdade. Já que boa parte disso, infelizmente, é apenas um mal camuflado. Sua dor nunca se apagará. Você pode tentar muitas coisas. Pode tentar esquecer, fugir, se esconder daquilo que tanto te incomoda. No entanto, nada desse esforço será eficiente. Pois a dor marca a alma. As tragédias se agarram à sua mente. E os traumas não somem. A sua vida será cheio de fantasmas. Fantasmas que representarão aquilo que você poderia ser, se algo não tivesse acontecido, ou tivesse acontecido. Fantasmas que te lembrarão do que você realmente é. E das fraquezas também que te impedem de ser o que você é de fato. Enfim, a dor nunca se apagará. Porque ela sempre está te acompanhando. Para te mostrar as verdades que você não quer enxergar. A dor tem essa função. De te lembrar e te fazer acordar. É apenas uma ajuda. Um apoio. Que você interpreta como algo ruim. Mas não é ruim realmente. Se você for maduro o suficiente, perceberá que a dor é apenas uma mensageira. Então pare de ignorá-la. E finalmente a escute. O mundo é mais injusto do que justo. Atualmente, quando um gênio inventa algo que traz praticidade para todos, ou toma uma atitude que muda totalmente o rumo de uma situação, Ele é até aplaudido. Recebe um premiozinho e ganha uma grana, talvez. Mas a maioria dessas pessoas incríveis são deixadas de lado, rapidamente. Pois hoje em dia, o espaço, os holofotes em si, a tal importância, São direcionadas sempre para o grupo de influenciadores que não dizem nada de decente, mas mesmo assim são idolatrados. Não representam nada de bom, não falam nada que seja sábio, não fazem nada daquilo que dizem fazer, Mas no fim, são idolatrados, apoiados e elogiados por uma massa de idiotas. E isso não se trata só de fama. Na política, nas empresas, nas universidades. Aqueles que hoje estão por cima, que comandam e lideram, não deveriam estar ali. A maioria não deveria. Não é à toa que vivemos tempos cada vez mais corruptos, desorganizados. Não é à toa que empresas que antes eram gigantes, estão falindo hoje em dia, ou dando um prejuízo enorme. E não é à toa que o ensino, nunca foi tão precário como agora. Enquanto a idiotice é aplaudida e apoiada, A verdadeira genialidade, aqueles que de fato são dedicados e criativos, No fim, estão cada vez mais sendo deixados de lado. Estão sendo esquecidos. Os que só contam mentiras, ganham palco. Enquanto os que entendem a verdade são calados e até cancelados. No fim, o mundo nunca esteve tão injusto e podre. Nunca esteve tão invertido. Por isso, lide com esse fato. Enxergue as injustiças. E tente a qualquer custo, com paciência, conquistar o seu espaço sem se corromper a essa podridão toda. O que você mais presta atenção é o que te definirá. Responda com sinceridade. Quando você lê um livro, você somente lê o livro, ou para um pouco para ver notificações do celular. Quando assiste um filme também, fica somente concentrado ali no filme, Ou do nada começa a pensar em outras coisas e perde todo o clima. Quando está trabalhando, de fato trabalha, ou faz alguns intervalos para ver videozinhos nas redes sociais. A realidade é que hoje, há milhões de indivíduos que não conseguem mais começar e terminar uma ação sem interrompê-la com alguma distração tonta. Param para conversar, param para olhar o celular, param para reclamar da vida. E no fim, nesses intervalos e interrupções, perdem o potencial que de fato iria diferenciá-las em relação ao mundo. É isso mesmo, quando você fica aí minutos e mais minutos, afogado nessas distrações virtuais de um celular, Você no fim neutraliza a si mesmo, a força motora que traria a ti, o impulso que tanto precisava para subir na vida. Pois no meio dessas distrações, no meio desses videozinhos e conversas tolas, você fica anestesiado. Você perde força, perde impulso, perde a sua vontade própria. Portanto, analise como está gerindo a sua concentração. Repare naquilo que presta atenção, porque caso permita que mais e mais distrações interrompam as suas ações, logo, você será tão genérico quanto aquilo que vê nas redes sociais. A única sinceridade que encontrará será em sua própria companhia. Ninguém te contará o que você de fato precisa. Ninguém falará qual deve ser o seu caminho, aquilo que realmente é melhor para você. Boa parte, no final das contas, não terão coragem para demonstrar para ti os seus próprios erros e feridas. Isso ou você enxerga ou ninguém te dirá. Ou você entende ou ninguém compreenderá. Podem até fingir te entender, podem até te passar um conselho legal, mas ou você enxerga realmente, ou ficará sempre no escuro, procurando uma saída, desesperado por mudanças, porém nunca alcançando, já que tudo o que precisava saber sobre si mesmo, nunca procurou de fato saber. Enfim, quando estiver sozinho, repare ao seu redor. Observe os erros alheios, sinta aquilo que realmente te agrada. Não tolere certas coisas, repare no que te causa incômodo também, ou naquilo que te causa felicidade. Apenas investigue por conta própria o mundo ao seu redor, sem a influência de ninguém. E você finalmente perceberá os momentos mais sinceros da sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se você não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito a não gostar nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais. Beleza? 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 Beleza?